Hoje, quero falar sobre a diferença entre terapia hormonal e terapia glanular. Certo, outro nome para terapia glandular é organoterapia, usando extratos de órgãos de animais, seja uma ovelha, porco ou vaca. E essa terapia foi usada até mesmo em hospitais no final do século XVIII, início do século XIX, acho que até nos anos 30 foi usada. Mas então começamos a isolar os hormônios no tecido da glândula e depois torná-los sintéticos. E é isso que temos agora. Você pode obter hormônio do crescimento, você pode obter tiroxina, que é T4 na forma de sintróide. Você pode obter estradiol, testosterona, insulina, cortisol, adrenalina. E é assim que nosso tratamento para o sistema endócrino se tornou. Quando alguém tem um desequilíbrio hormonal ou deficiência hormonal, sempre quero fazer uma pergunta. Por que seus hormônios são deficientes em primeiro lugar? Existem muitas complicações e efeitos colaterais que ocorrem quando você começa a fazer terapia hormonal. Se falarmos sobre o sistema endócrino e olharmos de um ponto de vista muito simplista, você tem a glândula, você tem o hormônio e você tem a conexão ou receptor para onde ele vai, certo? E então o que você está vendo é uma rede de comunicação muito rudimentar. A glândula é como a coisa que produz o hormônio. O hormônio é a comunicação. Essa comunicação hormonal viaja pelo sangue e é recebida por um receptor na outra extremidade. E então é o receptor que ativa certas funções por meio de genes e certas proteínas. E quando essa ativação ocorre, há algo mais que é muito, muito importante nesse mecanismo de comunicação. E é o loop de feedback que está conectado a essa comunicação. Em outras palavras, é um mecanismo de controle controlado pelo receptor. Algo é enviado de volta a essa glândula para desligá-la se estivermos lidando com um ciclo de feedback negativo. É muito parecido com a sua casa, você tem um termostato que se ajusta a uma determinada temperatura e depois desliga nessa temperatura. A mesma coisa acontece com o sistema endócrino. E então, quando alguém faz terapia hormonal e está lhe dando um hormônio, a questão é, como você se ajusta a esse ciclo de feedback? Como você sabe quanto exatamente dar à pessoa e quando dar à pessoa? Os hormônios são criados no perfume por meio de um padrão de ondas muito complexo, um ritmo circadiano. Muitos desses hormônios, especialmente os anabolizantes que realmente aumentam as coisas, são produzidos no perfume principalmente no meio da noite, quando você está dormindo. Quando você toma esse hormônio durante o dia, isso complica as coisas. E então estamos tentando imitar essa maquinaria muito complexa quando realmente tomamos um hormônio. E principalmente porque o hormônio que estamos tomando geralmente não é um hormônio natural. Isso é um isolado sintetizado desse hormônio. E há muitos efeitos colaterais, pelos quais vou falar. A primeira coisa que você precisa saber é que quando você toma esses hormônios como terapia hormonal, na verdade você inativa a glândula que produz esse hormônio. Então você basicamente coloca essa glândula para dormir porque está ignorando todo o mecanismo e pode causar atrofia dessa glândula. Como em um dos efeitos colaterais da terapia com testosterona, certo, você realmente causa atrofia testicular. Ou mesmo quando você toma sintróide tíforo, você realmente causa atrofia dessa glândula. Então agora seu corpo depende desse suprimento externo. Você deve apenas estar ciente disso. Não estou dizendo para você não fazer isso, mas você deve saber disso ao entrar nesta terapia. Como vamos tomar o hormônio do crescimento? Existem complicações? Sim, grande momento. Síndrome do túnel do carpo, resistência à insulina, diabetes tipo 2, edema, aumento do tecido mamário, aumento do risco de câncer. Agora, e quando você está tomando hormônios da tireoide? Bem, insônia, dor de cabeça, tremor, dor no peito, aumento da pulsação, fadiga e intolerância ao calor. E o estradiol, como o estrogênio? Bem, há muitos efeitos ruins que ocorrem a partir desse hormônio. Um é câncer de mama, câncer de ovário, câncer uterino, derrame, coágulos sanguíneos, cálculos bilhares, mas fora isso, você pode ficar perfeitamente bem. Agora, com a terapia de testosterona, também não vêm sem problemas. Acne, atrofia testicular, agressividade, voz mais grossa, folquidão, alterações de humor, insônia, etc, etc. Agora, e a terapia com insulina? Existe alguma complicação? Sim, acho que a maioria da população agora está fazendo uma experiência com a terapia com insulina. Claro, é comendo muitos carboidratos refinados, mas quando você realmente toma insulina, ela não vem sem efeitos colaterais. Número 1, você terá ganho de peso, problemas de humor, baixo nível de potássio, inchaço, problemas cardíacos, até insuficiência cardíaca e, se alguém tomar muito, pode acabar em coma. Na verdade, essa foi uma das terapias no início do século XIX, dando às pessoas terapia de choque de insulina, onde eles administram insulina, colocam-nos em coma e acordam muito acima do peso. Mas aparentemente isso foi usado para todos os tipos de problemas mentais. Bem, mas agora eles não fazem isso. Eles usam terapia de choque elétrico, que é definitivamente muito pior. Tudo bem. E os hormônios adrenais? Certo. Existe algum problema em tomar cortisol na forma de prednisona, que é um tipo sintético de cortisol? Bem, eu sou um exemplo perfeito de que tive que tomar injeções de esteroides todos os anos por provavelmente, não sei, 12, talvez 15 anos por causa da era venenosa. Agora sou resistente a isso. Criou muitos problemas para mim. Criou insônia, todos os tipos de problemas adrenais. Mas os efeitos colaterais do cortisol são diabetes, um sistema imunológico muito reduzido, resistência ao cortisol, o que significa que agora ele realmente não funciona. Exatamente a mesma coisa com a insulina, você também pode obter resistência à insulina. E agora não funciona mais. E então, quando você tem resistência ao cortisol ou mesmo resistência à insulina, você tem uma deficiência desse hormônio. Então, se você não tem cortisol suficiente, tudo bem, você terá muitas condições inflamatórias, muitos problemas de pele. É por isso que um dos tratamentos comuns para dermatite e problemas de pele são os cremes esteroides. Mas outros sintomas seriam insônia, isso era eu, problemas de humor, agitação e ansiedade. Então, como você pode ver, há muitos efeitos colaterais dessa terapia hormonal, ok? Uma estratégia muito melhor, que eu recomendaria, seria usar a glanuloterapia, certo? Usando extratos glanulares. Agora, o que isso faria de diferente da terapia hormonal? Bem, você está apoiando todo o sistema endócrino como um todo. Quando você pega uma glanular, você recebe muitas coisas nessa glândula. Você está recebendo nutrição. Quero dizer, basta dar uma olhada nas glândulas em todos os alimentos que as pessoas comem e as pessoas estão focadas em comer carne muscular e coisas assim. Mas e o resto do animal? Costumávamos comer glândulas desde cedo. E de todas as coisas que você pode comer, suas glândulas e órgãos são os mais densos em nutrientes. Então, número 1, vamos apoiar o sistema endócrino como uma substância super densa em nutrientes. Mas você também tem outras coisas. Você tem fatores de crescimento, tem proteínas, certos aminoácidos, peptídeos, que são cadeias de aminoácidos, com fatores, minerais, enzimas. Você tem todo o pacote, especialmente se for liofilizado, glanulares. Agora, acho que o grande motivo de não usarmos mais glanulares é porque aparentemente não é prático. Isso é meio caro. Hum. Se você puder dar uma olhada no que seria necessário para sintetizar um hormônio, você pode fazê-lo em uma escala muito maior. Você pode refíná-lo, você pode sintetizá-lo. Mas a questão é, é um tratamento melhor? Bem, você julga. Mas há muita história sobre glanulares. Por exemplo, em 1891, havia um médico chamado Dr. George Murray, e ele demonstrou que mixedema em casos de hipotireoidismo, mixedema é aquele tipo de inchaço que você teria que parece gordura, mas não é realmente gordura. É uma espécie de resíduo do metabolismo. Bem, este médico demonstrou que tomando o extrato de tiroide de uma ovelha, ele pode resolver esse problema. Outros médicos estavam usando extratos da glândula paratireoide no tratamento de tetania ou problemas musculares após uma cirurgia. Agora, tetania é aquela contração. A paratireoide regula o cálcio. Então, de alguma forma, tirar a glândula paratireoide ajudou nisso. Eu sei que quando eu estava na prática, usei muito adrenal de secada inteira. Então, eu usaria a glândula adrenal para todos os tipos de coisas relacionadas a adrenal e veria resultados muito bons. Mas é claro que você provavelmente não verá muito dinheiro investido em testes clínicos duplos cegos controlados por placebo em glanulars, porque você realmente não pode patentê-los. Mas você ainda pode ficar como uma tiroide de armadura, ok? Isso é usar toda a glândula em vez de apenas um hormônio. As pessoas perdem mais peso na armadura do que apenas no cintroide. Um estudo mostrou que eles perderam mais 3 quilos de peso quando usaram armadura versus cintroide. Também houve benefícios adicionais de apenas sentir uma sensação muito melhor de bem-estar ao tomar armor versus cintroide. Quando você toma toda a glândula como uma unidade, você obtém um complexo muito complexo, é como uma vitamina alimentar completa versus uma vitamina isolada. Mas de qualquer forma, eu queria apresentar a você mais uma possibilidade. Se você está sofrendo com algum tipo de problema endócrino, existem glanulares que você pode tomar e que potencialmente podem ajudá-lo. E infelizmente, quando você está tentando encontrar respostas em outros pontos de vista que não sejam os cuidados médicos tradicionais, é difícil. Mas às vezes você só precisa entender, por exemplo, como o hormônio do crescimento, que glândula produz isso, é a hipófise. Que outros hormônios são produzidos pela hipófise que você poderia suportar? Portanto, você não está necessariamente tomando um hormônio específico. Você pode apenas pegar o extrato glanular para apoiar a coisa toda. Você pode até obter como hipotálamo como um extrato. E já que estamos no assunto, não é necessariamente um tecido glanular, mas também existem outros órgãos e tecidos que podem beneficiá-lo. Por exemplo, como o fígado, provavelmente não há outro órgão denso em nutrientes além do fígado com ferro e betuelve e vitamina A, mas você também tem baço que pode ajudar o sistema imunológico e a glândula timo, que é uma glândula, mas isso seria algo tomar para o sistema imunológico. E então você ainda tem algo como o tecido da traqueia, certo? Que aparentemente é muito bom para problemas nas articulações ou tecido conjuntivo ou cartilagem. Sim. Eu mesmo vi alguns bons resultados. Agora, já que estamos no tópico do sistema endócrino, acho que a próxima coisa a assistir seria meu vídeo sobre o que comer para apoiar seu sistema endócrino. Eu coloquei isso aqui. Confira. Eu coloquei isso aqui. Obrigado.